PEDRO, 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 PEDRO Mister, Mister, Mister Sarita Acoustic Box Melodia Isso é melodia A Zemora Hoje eu só passei pra te dizer que superei Todos os momentos que contigo já passei Baby superei Vou lutar pra vida, mano Tenho muito pra enfrentar Mas aqui não posso mais ficar Vou cansada de me escravizar De joelho eu vou pedir ao meu senhor Que coloque em minha vida um novo amor Que conheça o meu valor Valor Me trocaste igual a dona Baby superei Amagrelado talatona Baby superei Baby superei Baby superei Me deixaste no altar Baby superei Quase que ia me matar Baby superei Baby superei Baby superei Mesmo separado Mesmo separado a vida não acaba aqui Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Mano filho não é problema Tenho os caído não é dilema Vou ter mais cuidado Vou ter mais cuidado pra não me ferir Vou ter mais cuidado pra não me ferir Baby superei Baby superei Baby superei Baby superei Me trocaste igual a dona Me trocaste igual a dona Amagrelado talatona Me deixaste no altar Quase que ia me matar Quase que ia me matar Amagrelado talatona Amagrelado talatona Amagrelado talatona Me deixaste no altar